Música Não há quem não conheça ou mesmo nunca tenha ouvido falar sobre Dona Alda Risso de Souza, profissional muito respeitada no ensino em Andradas. Ela atuou praticamente em todas as escolas do município, sendo professor e diretor escolar. Como praticamente todas as garotas da sua idade na época, escolheu ser educadora. Naquele tempo era o que tinha que ser. Ou seria professora, não seria nada. Sim, eu estudei e fui fazer magistério. E depois a gente ficou ali dentro, foi sendo dona, professora e gostava. Gostava muito. Era uma coisa que a gente sentia-se bem, de falar com os alunos, de explicar. Pelo menos eu tinha isso. Senão ficava uma coisa muito sem graça, né? Dona Alda casou-se com o senhor Paulo Drummond de Souza e teve três filhos. Paulo, Luiz Antônio e Délia Maria Risso de Souza, que já é falecida. Em sua homenagem, a Biblioteca Municipal de Andradas recebeu seu nome. Hoje, com 86 anos, dona Alda lembra com muito o carinho dos tempos da sala de aula. Época que dedicava seu tempo para cuidar dos alunos. Brincava com eles no pátio, corria. Quer dizer, ao menos que a gente dava aula para eles, na sala de aula, a gente ia brincar com eles também. É isso que a gente fazia. Ele ia na casa deles se precisasse, conversar com os pais, para eles poderem fazer bem para o aluno. Às vezes tem pai que não achava bom, porque era bobagem. Então, era isso aí, a gente tinha que fazer tudo isso aí. Fazer como que a escola era principal para o aluno. Eu sinto falta dos dois alunos. Achava uma falta deles, dos pequenininhos, né? Pergunta de fora. Na sala de aula das crianças. Muitos, muitos, muitos meus pais já. Tenho, sim. Tenho saudade deles. Se você me pergunta, eu fico cheirando. Ela disse à nossa equipe que, além dos alunos, conquistou amizades importantes no período em que lecionava. Pessoas que fazem parte da sua vida até hoje. Aqui vemos um registro antigo de seu arquivo. A data era 15 de outubro de 1963. Comemorava-se mais um dia do professor. Na foto, todo o corpo docente do ginásio estadual. Hoje, escola doutora Alcides Mosconi. Da esquerda para a direita, Ana Maria Saceron. Dona Hermelinda Cazelli Cury. Iracy Fonseca. E Dalva Maria Fonseca. Embaixo, Flávio de Oliveira. Alda Risso de Souza. Doutor Ocílio do Couto. E Dona Eunice Navarro Graziani. Depois de anos sendo professora, foi ser diretora. Para ela, uma conquista. A gente começou a ser outra coisa mais importante. Vamos falar sinceramente. Mais firme isso. Então, isso para a gente era bom também. Nossa, não vou falar que não era ela. A gente ficava, nossa, agora eu já sou mais outra coisa. Então, a gente gostava. Os tempos mudaram. As pessoas mudaram. A vida passou a ser enxergada de uma outra forma. Conceitos importantes foram se perdendo. Dona Alda ressalta que o professor era muito respeitado. E até algumas vezes, temido. Os alunos, eles tinham medo da gente. Tinha medo de ficar assim. E, às vezes, começava a brincar. Mas, quando a gente chegava mesmo, eles sabiam que a gente não era brincadeira. Eles tinham que respeitar. Esse lado eles tinham que fazer. O aluno tem que ter obediência. Respeito ao professor. Como se fosse o pai dele e a mãe. Porque é uma pessoa que está ensinando. Não é só saber ler e escrever. Mas, o que tem que fazer. Como que ele tem que ser uma pessoa educada. Então, é isso aí. Ela confessou que o que mais gostaria é estar novamente de volta à escola. Mas, reconhece que seu momento como educadora já se foi. O mais valioso de tudo é que pôde servir de inspiração para outros professores. Que, assim como ela, acreditam na importância da sabedoria e conhecimento do ser humano. Fico mais em casa, já tenho outras professoras, já mudou muito a coisa, né? Então, eu não vou fazer aqui, que eu vou fazer lá. Eu já não sou mais de lá. Sinto de, assim, de nem não ir quase. Que a gente parece que não tem muito para ir lá. Tenho muita saudade. Não é só isso deles fazerem feitos para mim, mas de ter com eles, de ter, sabe? Eu sinto isso, saudade de ter com os alunos, de conversar com eles, de brincar, de correr. Sinto isso. Nossa, isso para mim é muito bom. Para mim é uma bênção. Ela deixou dicas importantes para os profissionais que ainda trilham seus caminhos no ensino. Amor e dedicação acima de tudo. Tem que aprender. Mesmo que ele já esteve em escola e tudo, mas que ele tem que aprender e que ele se sente, sinta que é a obrigação que ele tem com a criança. Isso que eu acho. Ele tem uma obrigação muito grande. Como dar aula, dar uma aula bem dada para o aluno. Tchau. Legenda Adriana Zanotto